Oiê! Eu sou o Prolei e eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece o Alfredo Volpi? E um gênero de música e uma dança chamado Xote? E qual a relação que o Alfredo Volpi e o Xote tem? Se você quer saber essas e outras curiosidades, se inscreve no canal e vem comigo em mais uma viagem pelo mundo da música! Esse é o Alfredo Volpi e atrás dele podemos ver umas bandeirinhas. Essas bandeirinhas são de um quadro que ele pintou. Sim, ele era pintor! E qual relação que ele tem com o Xote? Calma que eu chego lá! O Volpi nasceu na Europa, no país que conhecemos como Itália. Veio para o Brasil muito pequeno e foi morar em São Paulo, onde começou a pintar. A grande mudança nos quadros do Volpi acontece por um motivo muito triste. Sua esposa, que ficou doente, precisou mudar para a cidade de Praia e foi morar em Itanhaém. O Volpi também mudou nessa época duas coisas na sua arte. A primeira foi a tinta. Ele começou a fabricar as suas tintas com gema de ovo. Será que ele tinha ficado maluco? Não! Na verdade, essa tinta feita com ovo, água e pigmento, que são pozinhos coloridos, é uma das tintas mais antigas que existe e se chama Tempera. Tempera significa misturar, temperar. Mas o Volpi colocava um ingrediente secreto nas suas tintas, óleo de cravo, que deixava suas pinturas muito perfumadas. E a outra mudança do Volpi foi como ele desenhava no quadro as coisas do mundo. Ele continuava pintando paisagens com casas, mas agora, de uma maneira mais simples. Paredes, portas e janelas. Na parte de cima do quadro, um retângulo cinza para representar o céu. E pronto! Olha que incrível! Um jeito moderno, simples de pintar as coisas do mundo, utilizando uma tinta muito antiga. E a música? Tchan, 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 tchan! É agora que ela aparece, quando em uma das idas a Itanhaém, ele viu uma festa junina. A praça toda enfeitada de bandeirinhas, cheiro de comida no ar e a música da festa junina. Ele ficou tão impressionado com as bandeirinhas que nunca mais deixou de pintá-las. E qual a música que ouvimos na festa junina? O xote é um dos gêneros musicais da festa junina. E nasceu para acompanhar uma dança que, assim como o Volpi, veio lá da Europa. Então, qual seria a trilha sonora perfeita para os quadros do Volpi? Que tal pegar uma pipoca e ao som de caicá e balão, em ritmo de xote, entrar no arraiar do Volpi? O que? Sobretudo... O que? Então, qual seria o Valper? Tgren, tchan, tchan, tchan... Tch, tchan... Tchan, tchan, tchan. Tcharia, tchan, tchan, tchan... Tchan, tchan tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto